Salve galera, beleza? Lorde Brian de volta aqui com Bigodão e Red Dead Online aqui no canal do Conde Brian, o meu canal secundário. Se você ainda não é inscrito no meu canal principal ou nem sabia que eu tenho dois canais, eu tenho dois canais. O meu canal principal é o canal do Lorde Brian e o meu canal secundário é esse aqui, o canal do Conde Brian, que é onde passa a série do Red Dead Online. Então já vai se inscrevendo aí nos dois e ative o sininho nos dois canais. Hoje galera é o meu primeiro vídeo aí após a atualização grande de Red Dead Online, que veio essa DLC trazendo a expansão aí da profissão de caçador de recompensa. Ele agora é uma profissão que vai do nível 20 ao 30. Todas as profissões que eram 5, elas iam só até o nível 20, incluindo caçador de recompensa. Mas agora caçador de recompensa vai até o nível 30. Então ganhamos aí 10 níveis para desbloquear itens novos e habilidades novas, exclusivas aí da profissão. E como eu já era nível 20, eu já vou chegar aqui rupando ela. Só preciso gastar 15 barras de ouro para dar sequência na profissão. E aí eu vou me tornar um caçador de recompensa prestigiado. É um negócio desse, prestigiado eu acho. A gente vai dar uma olhada nisso, eu vou fazer isso hoje. Mas além da profissão galera, essa atualização aí trouxe um novo passe fora da lei. Mas eu já mostrei esse passe em detalhes no canal do Lorde Brian. Então, dê uma olhadinha no vídeo que eu postei no canal do Lorde Brian. O link está aí na descrição do vídeo. É fácil achar o meu canal principal. Está lá falando tudo sobre o novo passe fora da lei. Na verdade eu falei tudo sobre tudo de novo que veio nessa nova DLC, ok? Aqui nesse vídeo de hoje nós vamos focar na compra de um cavalo novo que é uma variação de duas raças que tem no jogo. Essa atualização trouxe variações para o Mustang e variações para o Missouri Fox Trotter. E hoje eu vou adquirir um desses, ok? E hoje também nós vamos aí pegar essa expansão da profissão. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo de hoje. Começando aí, vamos então comprar uma vaga para cavalo. Cavalos, veículos. Não, não é. Eu sempre tenho dificuldade de achar isso. Vamos voltar lá. Eu acho que eles não fizeram muito bem feito. Dá para ficar melhor isso aí. Vamos voltar lá com o nosso cigano, galera. Tá aí. Então, cavalos. Gerenciar seus cavalos. Deve ser aqui. Tá aqui, ó. Baia não adquirido. Então, ó. Vocês podem ver que eu já tô ficando meio cheio, hein? Vamos comprar mais uma baia. Olha o preço, cara. Que que é isso, hein? Nossa, eu vou morrer numa grana muito preta. Eu acho que eu não vou conseguir comprar dois cavalos. Eu vou comprar um. Vamos lá. Vou comprar essa baia aí. Ok. E eu vou comprar, galera. Primeiro eu vou mostrar para vocês aí os cavalos novos, hein? Eles não são raças novas. Eles são variações novas de duas raças que já existiam. Que ficam aqui na multiclasse, ok? Que é o Missouri Fox Trotter e o Mustang. Vamos dar uma olhada primeiro nos Missouri Fox Trotter. Então, esse aqui já existia, ó. O Manchado Pinto. Prata Manchado Pinto já existia no jogo. Esse aqui também já existia. O Champagne Umbar. É um super cavalo essa raça. Uma raça maravilhosa. Ruano Azulado, galera. Eu gostei muito. Eu não sei se já tinha. Eu realmente não lembro. Mas eu achei incrível ele. Achei ele interessantíssimo. E aí, sim, com certeza é novo, ó. Esse aqui, achei lindo. Mas ele tá impossível. Olha o preço dele. Impossível. 31 a barra de ouro. É quase o total de barra de ouro que eu tenho. Olha aí. Se eu quiser comprar o passe de temporada, já não vai dar. Já não dá. Então, eu já morro aí, ó. Então, eu não vou poder ter esse cavalo. Esse cavalo não é para qualquer um. Então, esse cavalo já não é para mim. E olha que eu já jogo esse jogo aí. Já tô com certo poder aí. Já sou nível 20 em tudo. Eu já tenho praticamente tudo que eu quero nesse jogo. Mas, ainda assim, eu não tenho poder aquisitivo para isso aqui, ó. Então, esse cavalo aí não é para qualquer um. Esse cavalo aqui, eu gostei muito. Ele tem essa cara branca. O corpo é um marrom manchado aí, ó. E ele é um nome gateado, rajado. E ele lembra muito aquele cavalo do Micah, né. Só que o cavalo do Micah é preto. Esse aqui é um marrom jateado. E também tem mais uma variação de Missouri Fox Trotter, que é esse cinza aqui, ó, galera. Um cinza manchado aí, ó. Bonito. Gostei dele. E ele custa dinheiro. Então, tá tranquilo aí. Dá para... Aqui, eu posso ter esse... Ou esse... Ou esse. Vai ser um desses três aí, que eu vou pegar. É... Esse aqui eu não vou conseguir. Então, galera, eu ainda vou pensar aí, mas... Dessa vez, eu ainda não vou pegar o Fox Trotter. Eu vou pegar o Mustang. Por causa da minha situação ali financeira, que não tá das melhores. Então, o Mustang é bem mais barato. Vamos lá mostrar ele. Tá aqui. Então, o Mustang, galera. Tem o clássico aí, que é esse. Esse cinza já existia no jogo. O Biot Grado também já tinha. Esse aqui, eu não tenho certeza. Igual ao Missouri Fox Trotter, eu nunca tenho certeza se esse quarto já existia ou não. Mas a partir daqui, sim. Olha aí. E é isso aqui que eu tô pensando em pegar. Olha aí, galera. Lindo, hein? Lindo, lindo, lindo. Só que se eu pego esse cavalo, eu não consigo pegar o passe fora da lei, hein? E aí, complica a minha vida. Também tem esse aqui, que tá muito bonito. Olha aí. Muito lindo. E tem esse também, que também é bem bacana, hein? E agora que eu me ferrei, que eu queria muito esse. Mas aí, olha aí. É 40 do passe fora da lei. Mais 15 pra upar a profissão. Aí já dá 55. Eu só tenho 57. Só vai me sobrar duas barras de ouro. E aí, eu não tenho. Não tenho pra tudo. Então, se eu pegar esse cavalo, eu não vou pegar o passe fora da lei. Que, diga-se de passagem, ele não tá nada demais, né? Talvez seja até uma boa, mas... Ah, meu Deus. E agora, hein? Mas, por outro lado, se eu pego o passe fora da lei, o ouro volta com o tempo. E aí, depois, eu posso pegar esse cavalo. Então, são coisas que eu vou ter que pensar muito. Eu também tô ficando sem baia. Eu já tô ficando no limite dos cavalos que eu posso ter, né? Mas, esse cavalo aqui tá lindo. E tá lindo demais. Eu adorei. Simplesmente adorei. Pena que ele é muito caro, mas é muito caro. É um absurdo. Deixa eu pegar aqui. Tirar uma print dele. Tirar uma print desse também. Desse também. Vamos pegar aqui o Missouri Foxtrotter. Tô achando que eu vou pegar esse aqui, galera. Eu vou comprar esse aqui, que esse aqui custa dinheiro. Dinheiro, eu não tô tão ruim assim. Eu tô ruim, é de ouro. Então, nós vamos comprar o Missouri Foxtrotter aí. Gateado, rajado da cara branca. Esse aqui. Vou comprar. Opa, tem ofertas e prêmios, hein? É... Com control da esquerda. Por que que eu não estou conseguindo usar, hein? Ofertas e prêmios. Control da esquerda, eu não estou conseguindo usar. Vai ver que... Já... Já não dá mais pra usar. E eles não tão deixando... Não, ouro não. É, não tá deixando, olha aí. Left, control. Control da esquerda não tá fazendo. Então, vamos comprar com o dinheiro normal. Não, não, não. Não é esse, meu Deus. Ainda bem que eu mudei, hein? É esse. Vamos lá, comprar com o dinheiro normal. O nome dele, cara, vai ser Esqueleto. Esqueleto. Tá aí. Esqueleto, por causa da cara dele. Ele lembra um esqueleto. Então, tá aí. Esqueleto. Vai ser o Caveira. Caveira. Tá aí. Gostei do nome do Caveira. Então, tá aqui. O Caveira tá aqui, galera. Vamos dar uma bela olhada nele. Eu gostei dele, hein. Ele é todo tigrado aí na lateral. E ele tem essa cara branca aí. Bem diferente. Gostei dele. É... Vamos, então. Celas. Vamos colocar uma cela aí nele. Qual será que combina mais com o Caveira? Olha aí. Essa aqui ficou legal, mas eu vou tirar essa máscara. Eu vou botar essa, galera. Porque como eu vou upar agora a profissão caçador de recompensa. Eu vou com ela. Que essa daqui é uma cela de caçador de recompensa. É... Máscaras... Tirei. E pronto. Vamos voltar. Então tá aqui o Caveira. Vamos... Equipar. E... Selecionar. É... Não, selecionar não. Já tá. Vamos voltar agora. Tornar ativo. Tá aqui. Então vamos lá, galera. Vamos sair daqui. E vamos lá. Vamos ver como é que é esse Missouri Foxtrotter aí. E eu já chego no vínculo 1. Pelo menos isso... Pena que tá de noite, hein. Mas tá aí. É da hora ele. Eu gostei dessa cara branca que ele tem. O que lembra mais ainda uma caveira é o Mustang. O Mustang tem muita cara de caveira, galera. Mas como eu não vou ter ele tão cedo... Esse que vai se chamar caveira. Olha aí que legal. Adorei. Agora vamos ver, galera. Essa questão aí da profissão, hein. Eu vou comprar sim o passe fora da lei. Vamos lá. Então, galera... Quando eu chegar lá, eu vou falar pra vocês sobre... A profissão. Tá aqui. Cheguei. O que acontece é o seguinte. Até hoje, nesse jogo, são 5 profissões, né. E todas você upa até o nível 20. O nível 20 é o máximo de cada profissão. Mas com essa nova DLC, pela primeira vez, uma profissão foi expandida aí até o nível 30. Que é caçador de recompensa. Então, se você já está no nível 20 de caçador de recompensa, e você quer dar continuidade a ela, você tem que se tornar um caçador de recompensa... Vamos ver o nome. Esqueci o nome. Você tem que se dirigir a um mural de procurado que existe em todas as cidades do jogo. Algumas estações de trem. Existem vários espalhados aí pelo mapa. Você pode ver através desse iconezinho aqui, ó. Que é tipo um quadrozinho com uma silhueta dentro. Você vai ver que tem vários lugares. Ó, tem nas estações aqui de trem. Olha aqui, no Rancho Emeralda, na estação tem também. Tem nas cidades. Então, você vem até aqui no mural de procurados, ó. E vai nele. Você vai ver que tem lá três cartazes. Mas esse aqui da direita é o convite para você se transformar aí num caçador de recompensa prestigiado. É isso. A palavra é essa. Então, você vai se tornar um caçador de recompensa prestigiado. E custa 15 barras de ouro. Vamos pegar isso agora, galera. Foi. Olha o meu ouro ali. Foi embora. E ganhamos agora a licença para ser caçador de recompensa prestigiado. E aí, olha, os cartazes de recompensa que vão precisar ser prestigiados, eu acho que não. Eu acho que eu posso pegar qualquer um. Mas, teoricamente, esses da direita aqui, ó, vão ser os novos, hein. Então, tá aí. Cartazes de recompensa. Ah, dá para alternar. Olha aí. Então, vamos lá. Vamos alternar. Vamos alternar. Opa. Tem uns lendários aqui, hein. Ah, tá aí. Esses que devem ser para profissão nova. Olha aí. Eu tenho uma opção aí de pegar três pessoas. Uma de pegar um. E tem esse aí que tem uma estrelinha ali em cima e faz até um barulhinho quando a gente entra nele. Captura morto ou vivo. Olha aí. Que legal. Procurado recompensa pela captura morto ou vivo. Jane Burr. Finlay. Líder de um bando de mercenários hábeis procurados por orquestrar assaltos a bancos por todo o sul. Este burguês vaidoso costuma ser visto trajando um extravagante paletó feito sob medida. O cara se veste bem, hein. É vaidoso, hein. Dizem que ele e seu bando fortemente armado ocupam uma propriedade colonial decadente em bairro. O grupo possui cativos incluindo algumas espécies de predadores. Então eles mantêm animais presos em cativeiro, hein. Então nós vamos atrás dele sim. E tá aí, hein. Tem tela de carregamento. É que nem caçada lendária. E eu vou no meu Missouri Foxtrotter. No Caveira. Olha a roupinha dele, hein. Ela se veste de branco, olha aí. Impecável. Olha a cara dele. Esse aí é vilão galã, galera. Vamos dar com uma escopeta 12 na cara dele pra estragar o velório, né. Chegamos já, já chegamos. Só que deve ser difícil, então vamos nos preparar aqui comendo uma carne, mesmo que sendo de porco. E eu não toco tuberculose. E eu não toco tuberculose. Que maravilha, porque na história eu estou da até agonia. É, vamos ver as armas que eu tô carregando. Olha aqui, olha aqui. Olha aqui, essa aqui. Ih, rapaz. Ih! Aí complica, hein. Me ferrei. Tenho só 9 munições do rifle de ferro, isso que dá a gente não ver, né. Vou ter que pegar uma outra arma aqui no cavalo. Vamos ver o que eu tenho aí disponível, hein. Um negócio... Nossa, já comecei mal. O rolling block é horrível pra isso. Tem que ser a distância. Escopeta. Meu Deus, eu tô ferrado. Mas tem que ser com a carabina, hein. Vamos limpar ela. Ué, por que que não tá limpando, cara? Então vai ser com ela e com o rifle pra matar elefante. Vamos lá, galera. Vamos atrás desse cara aí. LBL já do outro lado do rio. Já vou deixar o cavalo aqui. Olha aí. Cheio de cara olhando ali, hein. Vai ser difícil. Vai ser difícil ser furtivo aqui, hein. Vamos atravessar aqui por dentro do... Do lado... Esse riozinho aqui. Já! Caramba, essa arma é muito ruim. Vou ter que dar vários tiros. Ah, não, 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 não. Já tô ferrado. Eita, tem... Cara, eu odiei essa arma. Odiei. Cara, eu vou voltar pro meu cavalo, mano. Tem que trocar essa arma. Essa arma é muito ruim. Rápido. Qualquer coisa é melhor que isso. Até arco... Vou pegar essa, vai. É muito fraquinho, mas essa aqui pelo menos atira pra caramba. Vamos só mudar a munição aí pra munição normal. Olha a diferença. Bem melhor, hein. Vamos ver se eu consigo matar o cara da metralhadora. Matei. Foi ali. Morreu também. Entrei na cabana. Rápido, rápido. Eita. Não morreu ainda. Caramba, não morreu ainda. Então morre, sim. Esse morreu. Matei também o da metralhadora ali. Aí, carrega. Caramba, termino de carregar essa bodega. Nossa, tem que se fazer isso atrás da árvore. Foi. Foi. Matou ali. Cadê, 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 cadê? Ei. Ei. Pronto, explodiu, matei o cara ali. Pronto, explodiu, matei o cara ali. Peraí. Vai ter que ser na... Explodi ali, mas não matou o cara. Caramba. É muita gente, cara. Pronto. Peguei o rifle para elefante agora. Pronto. Olha, tem um prisioneiro aqui. Vamos usar essa arma aqui. Cadê esses caras? Olha, tem um prisioneiro aqui. Olha ali. Tá vivo ainda. Morreu. Tava. Opa. Opa. Sai, sai. Caramba, perdeu a cabeça esse cara, hein. Esse aqui também. São irmãos gêmeos. O cara falando que eu sou um dead man. Eu tô um homem morto. Então, vamos lá. Vamos libertar esse cara aqui. F. Vamos lá, vamos lá. Vamos em frente. Comer aqui. Que bicho é esse? Nossa, você tá louco. Eu não vou libertar esse bicho aqui, não. Que ele vai vir pra cima de mim. Metralhador ali, ó. É, eu vou ter que entrar, então, por aqui, galera. Com certeza isso vai dar ruim, hein. Tá escuro, não consigo não ver nada lá dentro. Não pegou? Não. Tá aí. Vamos carregar. Olha o procurado, hein. O procurado tá aqui no quarto, tá aqui em cima. Aqui a gente tem que tomar cuidado, tem muito explosivo. Opa. Meus munições estão acabando, hein. Opa. Falta pouco. Vamos ver se tem gente aqui. Não. Bem, ele tá bem aqui no quarto. Ai. Nossa. Que susto. Nossa senhora. Agora vamos lá. Olha ele ali, olha ele ali. Tá aí. Ô, roupinha branca. Isso aí, você mesmo. Vamos lá, amarrar. Tá aí amarrado. Eu só precisava acender a fogueira, a lareira agora, galera. Ia ser muito engraçado, hein. Vamos pegar o desgraçado, mas ainda tem mais um capanga dele aí. Vai daí, ó. Nossa. Pronto, finalmente. Foi. Vamos pegar... Vamos pegar esse desgraçado aqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Tentar sair aqui por trás. Vamos ver se o meu cavalo vem, hein. Cadê você, caveira? Tem um cavalo aqui que eu posso pegar também, de repente, hein. Mas é melhor o caveira. Cadê? Caveira, rápido, caveira. Cadê você, cara? Vou ficar esperando aqui atrás dessa caixa. Mas você não tem explosivo aqui perto. Tem coisa vindo ali por trás. Caramba. Rápido. Não, não. Não, não. Não, não. Eita, caramba. Caraca, carrega, carrega. Foi. Foi. Caramba, ainda tem mais uns... Tem mais quem? Perdeu a cabeça ali. Cara, eu tô quase te dando um tiro na cabeça, mano. Vamos lá. Tem mais, Juna aí. Vamos pegar esse cara aqui logo. Vamos botar ele no caveira, hein. Vamos, pega. Vamos lá, caveira, rápido. Ah, é muito tempo pra levantar, pra pegar, pra botar. Rápido. Bora. Bora. Vamos embora, vamos embora. Olha lá, Missouri. Caveira já estreou com uma missão sinistra, né? Vamos embora. Peguei a estrada aqui. Vamos bater nele. Calou a boca? Vai continuar falando aí? Eu bato de novo com prazer, hein, cara. Vamos prender esse sujeitinho aqui. E ganhar ouro, né? Porque vocês viram que eu tô precisando de ouro mesmo. Ah, eu devia ter pego o passe de temporada primeiro. Olha o vacilo, mas... Agora vai, né? Essa roupinha dele tá muito branca, né? Eu tô com vontade de jogar ali no chão antes, pra sujar. Ele tá implorando. Vamos lá, caveira. Olha o caveira aí, hein. 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 Chegando. Bom que não tem tempo. Tem é vida. Não perdi nenhuma vida. Tá bem tranquilo, hein. Vamos acertar ele. Mais uma vez. Cuidado com o meu rosto, ele se acha lindo. Então tá aí, chegamos. Alguém amador? Você tá de sacanagem. Eu sou nível 20 da profissão. Eu sou nível máximo da profissão. Agora tô... Pô. Que palhaço. Ó, vamos ver se vai rolar o desconect, hein. Atenção nessa hora. Essa é a hora que eu tinha desconect. Então tá aí, tá processando. Demorando. Tá ficando preocupado. Tá aí, eu tô na igreja de Rods e... Vamos lá. Mostra aí a grana. 101 e 0.36 de ouro. Bastante XP. E tá aí. Vamos ver se eu andei na profissão, galera. Vamos dar uma olhada ali no progresso aí. De caçador de recompensa. Tá aí, ó. Do 20, eu já tô quase no 21. Com uma só, hein. Então tá aí. Rapidinho. A gente vai começar a desbloquear todos esses... Esses prêmios incríveis aqui que tem pra profissão caçador de recompensa. Olha aí que da hora. Fivela louca. A roupa final, olha aí. Essa eu tô muito de olho, hein. Só com o inglês. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. O Bigodão, hoje, estreou aí com uma missão bem difícil. O cara tinha muito capanga. Mas a gente superou tudo. Eu e o Caveira. O vídeo ficou longo, mas é porque é DLC. Tive que mostrar muita coisa. Olha aí o Caveira. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. Se inscreva nos meus dois canais, ok? E até a próxima. Valeu!